Eu acho que é assim, ó, as pessoas cada vez, isso é uma coisa que sempre existiu, né? As pessoas trocam saúde pra ganhar dinheiro e depois elas gastam dinheiro pra recuperar a saúde. Só que, antes as pessoas achavam que a saúde era tu ir no médico e tu tomar o remédio, tu fazer o tratamento. Hoje a gente sabe que a educação física, o esporte, a atividade física, ela é, e a boa alimentação, que no caso seria justamente a educação física e a nutrição, elas são a melhor profilaxia que existe. Então, por isso que tá sendo mais valorizado, porque o pessoal tá entendendo que não vale a pena tu pegar e esperar vir a doença, vale a pena tu levar um estilo de vida saudável, tu cuidar de ti, porque assim tu vai ter uma velhice muito melhor, tu vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, por exemplo, a gente tem hoje já vários estudos que mostram que quando o cara cria massa muscular durante a vida dele, ele tem uma velhice muito melhor, porque ele conserva muito melhor essa massa muscular, em vez de ele ter que começar lá, depois dos 40, 50, querer criar a massa muscular pra ter uma boa velhice, uma boa autonomia, ser funcional. Então, acho que tá tendo essa coisa de que, tipo, acho que não é só ir pra academia e ficar shapeado, mas o cara vai ter essa qualidade de vida no futuro. E aí isso, obviamente, vai se somando, tendo essa consciência inicial, de que, tipo, vale a pena eu fazer isso porque é cuidar de mim, aí a partir daí começa a ter essa parada do cara se cuidar, do cara querer ficar, tipo, botar um shapezinho e tal, que é legal. Pô, e olha só, eu tenho um milhão de prêmios, e um deles é DJ. Então, de quinta a domingo eu bebo muito, muito, muito. Eu não durmo e jogo bola uma vez por semana. Você acha que eu tô muito fodido ou não? É. Você só comeu e fuda. É, não tem muito o que dizer, né? Tipo assim, a questão, a questão do treino, né? Porque o cara tem resultado, tem três pilares, e nenhum desses pilares, ele é compensável. Então, você não pode reduzir um pilar e aumentar no outro, porque eles não são, eles não se compensam. Então, não existe isso de dar, tipo, 50% na dieta, mas dar 150% no treino. Entendeu? Não tem como tu compensar essa tua defasagem em algum desses pilares, que é o treino, a dieta e o descanso. Então, pô, tá pegando nos três. Tu não come direito, não treina direito e não dorme direito. É. É, isso. Isso daí é uma parada que o pessoal, às vezes, não entende, cria essa mentalidade diferente de que, meu, eu não curto muito fazer dieta, então eu vou me dedicar a fundo, treino, vou treinar pesado pra caramba, e vou relaxar um pouco na dieta, porque, ah, eu me dedicando muito aqui e um pouco aqui, é um resultado mediano, vou ter um resultado mediano. E não é isso, porque se tu não se dedicar muito nos dois, tu vai ter um resultado merda. Porque é justamente isso, não tem como tu fazer esse contrabalanço entre as duas coisas, porque não existe, não existe essa média. Não tem como negociar com teu corpo. Exato, não tem como tu fazer essa negociação. Então, basicamente é isso. O que eu tenho que fazer? Ter que dormir bem e se alimentar bem. Não, dormir fora de uma agitação. Não tem só se o dia tiver 30 horas. Mas tu tem que fazer aquele lance lá que o Wesley e o Andrei falaram, veio dois neurocientistas aqui, tipo, tu tem que, tipo assim, tu chegou da festa, sei lá, cinco da manhã. Tem que trabalhar às sete, às oito. Aí não dá. É, exato. Aí não dá. E é uma coisa que, assim, a bebida, ela atrapalha em vários processos, tanto o processo de síntese proteica, quanto uma série de outras coisas. Mas o teu sono, ele é uma... Fora isso, né? Fora, tipo, a função de afetar diretamente o teu resultado no treino, afeta muito o teu sono. Porque o teu sono é uma coisa tu chegar em casa tranquilo, dormir, e uma coisa de chegar, tipo, ah, mamado, deitar na cama com o mundo girando e dormir. Tipo, o sono é a mesma coisa. Mas, tipo assim, eu vivo... Cara, eu vivo com sono. Minha vida é sono. Tipo, eu tô com muito sono agora. Tipo, todo momento eu tô com sono. Tipo, eu chego em casa, dentro na cama eu apago. Porque eu não tenho tempo de dormir, então quando dá eu apago. Tu acha que se eu treinasse, ou, sei lá, jogasse futebol mais vezes, eu ia ter menos sono? Ou ia ter mais ainda? Não, porque... Porque é uma questão... Tipo, assim, é compreensível a pessoa que, tipo, ah, que dorme bem, né, no caso tem boas horas de sono, não necessariamente o sono vai ser de qualidade. Mas, tipo, se a pessoa dorme boas horas de sono e o sono não é de qualidade, a atividade física pode melhorar a qualidade do sono dela. Então, só que, tipo, se tu dorme duas horas por dia, adicionar a atividade física, ela não vai fazer mágica com essas duas horas de sono que tem, entendeu? Então... Não, não, mas, ó, de segunda a quinta eu consigo dormir umas sete horinhas, oito. Daí tu acha que é legal dar uma treinada aí? Só para eu não morrer amanhã, tá ligado? Com certeza. Com certeza. É? Óbvio. Não, com certeza. Tu sempre... É aquilo, tipo, se tu faz 0% e começa a fazer alguma coisa, tu melhora 100%. Sim. Então, é aquilo que eu sempre falo. Se tu não faz nada e tu adiciona uma mudança, por mais simples que ela seja, tu vai ter alguma diferença. Então, é sempre melhor fazer algo do que não fazer nada. É aquele papo. Se tu não fizer nenhum treino ou tu fizer um treino merda, vai ser 100% melhor do que tu não treinar. Então, isso é um negócio que eu sempre falo. Tipo, tem dias que eu não tô na pilha de treinar, ligado? Tô com vontade de ficar em casa, mas, mesmo que eu vá e, bah, não dá, tô... Não tô feliz, não tô na pilha, aconteceu um monte de problema, tô cabeça cheia, treino não rendeu. Mas eu tenho toda a certeza que foi 100% melhor do que eu ter ficado em casa regalando a vida de não ter treinado. Então, é isso. Pode fazer alguma coisa fácil que vai ser melhor. Vamos tentar. Pô, tu vai vir no dia que com os neuro aqui vai rolar em breve aí de novo e eles vão te dar um esporro, irmão. Eles vão acabar com a tua vida. Deixa que eu vou pegar aqui. Tem uns caras aí que já veio aí o Wesley, o Delanogari e o Andrei. Os caras são neurocientistas, mas daí os caras batem muito nessa questão do sono, cara. Que o cara tem que ter um sono de qualidade pra tudo, né? Pra poder estudar, pra poder atividade física. É, e aí uma coisa que o pessoal às vezes acha que, tipo, dormir, tipo, ah, eu deito e durmo é a mesma coisa que realmente ficar a dormir com qualidade. Então, por exemplo, tem, até no próprio clube, tipo, teve uma aula ali que o pessoal comentou, tipo, ah, meu, a gente teve uma aula sobre suplementos falando sobre cafeína. O cara falou, meu, mas eu tomo cafeína, assim, tipo, duas horas antes de dormir e chega a hora de eu dormir e eu pego, deito, cabeça, travesseiro e eu durmo. Só que uma coisa é tu pegar no sono fácil e uma coisa é tu ter um sono de qualidade. Então, por mais que, às vezes, tu consegue pegar no sono muito fácil, só que tu não tem um sono de qualidade, realmente. Então, tu vai estar dormindo, mas esse não vai ser um sono efetivo pra, por exemplo, fazer todo o processo de recuperação muscular, tu poder ficar relaxado, poder se recompor todo pro teu outro dia. Olha só, tu quer que eu baixe o preço da gasolina? Então se inscreve nesse canal e dá like no vídeo, tá ok? Um forte abraço, valeu, valeu, valeu!